Olá, ovelhinhas, rapaz, o Senhor Jesus e uma boa noite pra todos vocês. Olha, agora é meia-noite, eu quero aqui deixar essa oração que nós sempre estamos orando, eu quero deixá-la pronta aqui. Você vai assistir, essa oração vai chegar até você. E assim que ela chegar, ore junto comigo. Nós temos o hábito e o costume de sempre orar antes de dormir, tá? Isso aí é rotina espiritual, isso agrada muito a Deus e vai fazer um bem muito grande a você mesmo, tá bom? Amanhã é domingo, dia de estar na casa do Senhor. Caso você não consiga estar na igreja, seja conosco na live, ou a do meio-dia, ou das 21 horas, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você tremendamente. Quero lembrar você de enviar o seu projeto, hein? Você já enviou o seu projeto profético? Tem os três dias do monte, tá? E eu tenho certeza que esses três dias serão inesquecíveis, serão memoráveis, tá bom? Manda o seu projeto, você que ainda não o mandou. E não esqueça nunca de compartilhar essa oração com as pessoas que você ama, pra abençoar a vida delas também. E se inscreva no canal, você que é novo aqui, pra receber as notificações, as orações diárias que aqui, elas são inseridas. E eu peço aí o carinho de todos vocês, de deixar o like, antes de você sair, você aperta o like, pra abençoar o canal. Então, combinado? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, agora meia-noite, Pai, nós queremos aqui orar ao Senhor, o Senhor que é o nosso Deus. E pedir, meu Deus, que o Senhor venha abençoar suas ovelhas, Pai. Que o Senhor venha interferir na vida delas, meu Pai. Interferir diretamente, trazendo solução, trazendo, meu Pai, respostas, abrindo portas. Há coisas, meu Deus, que nós vamos conseguir fazer com facilidade. Mas existem situações que só o Senhor pode nos ajudar, meu Deus. Então, toca agora, poderosamente. Nós estamos recorrendo àquele que pode. Nós estamos buscando aquele que faz todas as coisas, que é o Senhor. Senhor, abençoa, Pai, todas as ovelhinhas aqui do canal de bênçãos. Abençoa os seus projetos que estão sendo enviados aqui pro canal. Tudo que eles escreverem nesse pedaço de papel, Senhor, profetizando, eu concordo e declaro que vai acontecer, meu Deus. Não vai cair no chão essa palavra, essa profecia que eles estão colocando no papel, Senhor. Abençoa, por favor, consagra, por favor. Abençoe também poderosamente a nossa noite de sono, que seja tranquila. Que nós consigamos descansar verdadeiramente, Pai. Que seja um sono abençoado. Abençoa o nosso dia, o nosso domingo. Que seja um domingo extraordinário, meu Deus, com a Tua bênção. E abençoa, Pai, poderosamente todos os projetos que já estão aqui, os que vão ser enviados, meu Deus. É o que nós te pedimos. Abençoe também a nossa água. Quando nós bebermos desta água, consigamos alcançar a Tua misericórdia. É o que nós declaramos e profetizamos. Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga Amém. Graças a Deus, amados. Durma em paz, tá? Porque Deus está no controle de tudo, tá bom? E a gente se fala amanhã, se Deus quiser, às oito da manhã. Caso eu não consiga compartilhar, você já vai saber que o vídeo está aqui no canal. É só vir no canal no horário certo que você vai conseguir assistir, tá bom? Amo vocês. Beba da água orada, ungida e consagrada. E receba o seu milagre, em nome de Jesus. Deus abençoe. Grande abraço. E receba o seu milagre, em nome de Jesus.